Bom pessoal, essa questão nos mostra a derivada como taxa de variação E antes de respondê-la, a gente tem que ter em mente o seguinte Eu tenho um corpo em movimento Então, se a função ft, ela permite que a gente identifique qual a posição desse corpo Variando em relação ao tempo Então, se eu calculo a derivada dessa função, eu encontro a velocidade do corpo em dado instante t E se eu aplicar a segunda derivada, calcular mais uma vez a derivada Da função da posição, o que a gente chama de segunda derivada Eu vou conseguir calcular a aceleração Então, tendo a função que representa o movimento de um corpo Basta que eu calcule a primeira derivada E aí encontre a velocidade E calcule a segunda derivada da função da posição E dessa forma encontre facilmente a aceleração Na questão, nos é dado uma função que rege o movimento de um corpo A função pt igual a 3t ao quadrado menos 5t mais 7 E ele pede a velocidade e a aceleração no tempo de 3 segundos Então, para calcular a velocidade desse corpo Basta que a gente calcule a primeira derivada da função A função pt Então, essa primeira derivada vai ser Aqui nós vamos ter 2 vezes 3, 6 O expoente que era 2 diminuiu para 1 Menos, aqui o expoente é 1 Então, 1 vezes 5 é 5 Esse t ficará com o expoente 0 Já que aqui tem 1, tirando 1 fica 0 E t elevado a 0 é igual a 1 E 1 vezes 5 vai dar 5, menos 5 Já a derivada do número é 0 Então, a derivada da função da posição Do movimento desse corpo é 6t menos 5 Substituindo t igual a 3 segundos na função Nós vamos ter aqui 6 vezes 3 menos 5 Esse valor será igual a 6 vezes 3 18 18 menos 5 é igual a 13 Como a derivada da posição é a velocidade Então, teremos que a velocidade desse corpo No instante 3 segundos é 13 metros por segundo 13 metros por segundo Para determinar agora a aceleração Nós vamos calcular a segunda derivada da função da posição A primeira derivada que a gente encontrou é 6t menos 5 A segunda derivada vai ser 1 vezes 6 Fica 6 E a derivada do número O número real, como nós vimos aqui, é 0 Então, sobra apenas o 6 Como essa segunda derivada é a aceleração Nós vamos ter que a aceleração desse corpo No instante 3 segundos é de 6 metros por segundo ao quadrado O que é isso? Nós vamos ter que a aceleração desse corpo No instante 3 segundos é de 6 metros É de 6 metros por segundo ao quadrado Para o送ro do número 1 Que eu acho que a gente é para que é a aceleração É muito importante E aí E aí E aí E aí E aí